Folha bastante utilizada aí para tratar alguns problemas de saúde. Você sabe quais são os benefícios da folha da goiaba? Bom, para quem não sabe, auxilia na digestão, previne diarreias e até mesmo dores estomacais. Outra propriedade que pode aí ser muito útil na sua saúde é que também esta bebida, ou seja, o chá pode diminuir a glicose no sangue e de colesterol ruim. Você sabia que o chá da goiabeira é ótimo para controlar os níveis de açúcar no sangue? Então não esquece de compartilhar este vídeo com aquela pessoa que você conhece que tem essa doença. Pode também ajudar aí este chá a controlar o colesterol ruim, ajudando a aumentar os níveis do bom colesterol e diminuir o risco do colesterol ruim. Além também de fazer muito bem para a pele e para o coração. Por ter um alto teor de substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, a folha da goiabeira é considerada uma grande aliada à saúde do coração. Uma vez que melhora a circulação sanguínea, controla o índice glicêmico e colesterol. E também faz muito bem para a pele. Esse chá aplicado na pele pode aí ser um excelente anti-rugas. Bom, sem falar que esta folha também tem uma ação cicatrizante incrível. Outro diferencial importante da folha da goiaba é que ela apresenta uma ação cicatrizante e antisséptica. Muito eficiente, podendo ser usada inclusive para fazer compressas em machucados e assim garantir uma mais rápida recuperação de cicatrizes. Sendo excelente para um pós-operatório, por exemplo. Outra coisa que talvez você já tenha ouvido falar, o chá da folha de goiaba também ajuda a tratar calvície. Muita gente não sabe, mas o chá da folha de goiabeira também pode deixar aí os fios de cabelo muito mais saudáveis e fortalecidos. Sendo um ótimo aliado para tratar quadros iniciais de calvície. Nesse caso, o ideal é preparar o chá, esperar esfriar, aplicar diretamente no couro cabeludo e então aguardar algumas horas ou até mesmo deixar durante a noite inteira e só depois lavar. Bom, como fazer esse chá? É muito simples. Você vai precisar aí das folhas, é claro. Se você quer preparar o chá da folha de goiabeira terapêutico, o ideal é que você coloque as folhas ainda frescas para ferver. Deixe ferver, em seguida tampa e deixe em fusão por 15 minutos. Dessa forma, você vai poder ter todas as propriedades da folha da goiabeira.